De volta, TV Blog do Gesu, todas as segundas-feiras, aqui na Sentinela TV. No blog do Gesu, www.gesucarneiro.com.br, você pode assistir esta entrevista que vai estar disponibilizada para você, para os seus conhecidos, para os seus familiares, para os seus amigos, você pode indicar que a entrevista vai estar lá disponibilizada, a íntegra da entrevista vai estar lá disponibilizada. Nós estamos aqui entrevistando o Obdense, juiz, magistrado, Otávio dos Santos Albuquerque. A sua formação educacional, as suas primeiras letras, como se diz, foram todas feitas aqui em Obdense, né? Sim, foi. Estudou aonde aqui? O primário foi no Zé Veríssimo, até a quinta série primária, na época era primário, né, que hoje é fundamental. Aí da sexta à oitava série foi no Felipe Patroni, e aí foi quando chegou o segundo grau na época, aí eu estudei no São José, já do primeiro ao terceiro grau. E a saída para Belém, como é que foi? A ida para Belém foi, primeiro, a vontade de estudar. Continuar estudando? Continuar estudando, ainda que eu tenha ficado, eu terminei em 79, aí saí daqui em 81. Aí depois eu tinha essa vontade de estudar, foi para Belém, e lá, depois de um ano de cursinho... Mas já saiu daqui com a cabeça já pensando no direito, fazer direito? Desde criança. É. Desde criança. Mas por que essa... Não sei te dizer exato. A sua família tem alguma influência? Ninguém, nem irmão, nem pai, nem tio, nem coisa, não. Não, sinceramente, eu desde quando eu estava no Patroni, eu devia estar na, sei lá, a sétima série por aí, eu já queria fazer direito. Nunca pensei em fazer outra coisa. Esse aí eu não sei realmente de que veio. Mas... Mas era essa, eu direi, cheguei lá, fiz direito. É, 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 eu falaste aqui no intervalo do programa que antes de ir para a magistratura, tu passaste na defensoria pública. Sim, fui defensor, fui defensor público. Porque quando eu entrei na universidade, apesar de o normal ser na época e até hoje, geralmente estagiar é no quinto, no quinto semestre ou sexto semestre, eu comecei a estagiar logo no primeiro ano do curso profissional, porque no primeiro ano na universidade, na época, tinha a parte do básico. E aí no primeiro ano, quando eu entrei para o profissional, comecei a estagiar na defensoria pública. E de lá eu continuei na defensoria pública, depois eu fui auxiliar administrativo e já, quando eu me formei, eu já fui defensor público em Bragança, Bragança no Pará. E lá fiquei por 10 anos. 10 anos. Defensor público 10 anos em Bragança, só em Bragança? Só em Bragança. Fora de Bragança, eu passei uns 6 meses em Santa Isabel e voltei para Bragança de novo. Passei lá para substituir um defensor e voltei de novo para Bragança. Como juiz, está trabalhando há quanto tempo? Juiz eu passei no concurso em 2000, fiquei durante 5 anos em Ruropes e atuei por alguns municípios aqui da região. De lá eu fui para Conceição do Araguaia, no sul do Pará, depois Marabá, passei uns 6 meses e voltei para Bragança como juiz já. Passei mais 3 anos em juiz em Bragança. E depois passei mais 3 anos em Ananideu e depois vim para Belém. Essa experiência com o defensor é interessante, pelo menos na minha ótica, porque te dá a experiência do outro lado, o magistrado, o defensor, para te ter essa ideia na hora do julgamento, te ajuda muito, não? Com certeza, com certeza. Isso foi fundamental na hora de você ser juiz, porque na Defensoria Pública, dadas as dificuldades de advogado e até mesmo de juiz e promotor, nos interiores, interior pequeno, por exemplo, na época em Bragança devia ter um ou dois advogados, juiz tinha lá na época e promotor. Mas te dava a experiência, porque a gente fazia muitos acordos. Então, acaba a gente pegando com o tempo a prática, essa habilidade de conversar, de tentar resolver a questão, trazer o litigioso para fazerem um acordo. Essa, digamos assim, esse know-how, essa experiência me serviu bastante. Isso aí com certeza. Esse jovem, homem ou mulher, que vai estar fazendo o Enem, pensando no direito, quer ser advogado, quer ser juiz, quer ter uma carreira como você está trilhando até agora, mas que começou com direito, defensoria, agora magistratura, o que que já é pautado nessa tua experiência, o que que é importante para você ser um bom juiz, ter uma boa carreira nessa área da magistratura? Olha, é interessante isso, porque durante a faculdade você não tem uma matéria, por exemplo, não tem uma matéria para a pessoa se desenvolver na tribuna, por exemplo, para ser um advogado, não existe isso. Para ser juiz também, não tem, salvo uma ou outra faculdade que faz uns, como é que se chama uns, aquelas experiências, como é que dá o nome do... Oficina? É o tipo de oficina, exatamente. Salvo uma ou outra que faz, mas não existe uma matéria específica para fazer com que a pessoa tenha, não existe isso. Então, na minha época, quando eu entrei para juiz, também não existia um curso preparatório depois de nós passarmos. A exemplo de como existe, por exemplo, na França, que depois que a pessoa é aprovada do concurso, o cara entra como se fosse uma faculdade, ele vai passar mais três anos fazendo curso especificamente para como lidar com o juiz. E depois desses três anos, ele ainda vai passar mais alguns meses trabalhando com outro juiz. Tipo um juiz substituto, assim? Exatamente, auxiliar, né? Auxiliar, exatamente. Só depois que ele vai assumir uma vara. No Brasil, já avançou um pouco isso, porque se na minha época não tinha nenhum curso, agora, quando a pessoa passa, quando é aprovado, agora ele já tem um curso, pelo menos uma escola da magistratura, Exatamente, aonde ele vai passar 30 dias, ele já vai ter uma noção de fazer alguns despachos, de como se faziam algumas audiências, algumas coisas nesse sentido. Mas, na faculdade, eu costumo dizer para quase todo mundo, inclusive para advogado e para promotores, que direito, fazendo um resumo do resumo, direito é bom senso. Então, a pessoa que tem bom senso, seja como advogado, como promotor ou como juiz, ele resolve muitas das coisas que, às vezes, as partes complicam. O bom senso, eu acho que é a figura chave quando se trata de direito. Como juiz, você acha que a sociedade cobra muito do juiz? Principalmente a nossa sociedade brasileira, que, eu não sei se essa é uma impressão minha, mas que está ficando cada vez mais judicializada, a política está ficando judicializada, a briga de vizinho já tem que levar para o juiz. Quer dizer, o juiz, isso acaba levando muito problema para o juiz? Com certeza. E você falou a palavra exatamente isso. A judicialização no Brasil é que esse costume, eu diria assim, não sei se bem é essa palavra correta, mas esse costume que se tem de judicializar tudo, é que ainda é o grande entrave, inclusive, do judiciário. Diferentemente do que é passado por muitos dizer que o judiciário não funciona, se a gente for pegar, por estatísticas, do que se sentencia, do que se sentencia em termos do Brasil todinho, o Brasil, eu diria que é um dos campeões mundiais de produção. Produção, né? Produção de sentença no sentido de trabalho, né? Mas isso aí é, como você diria no vulgar, é o eixo gajelo, por causa dessa judicialização. Ou seja, o próprio governo tem uma parcela que colabora isso. Seja pessoas que entram com ações contra o INSS, contra a Caixa Econômica, contra os bancos, contra outros órgãos. Porque o governo não tem um setor que evite essa judicialização, que evite fazer essa intermediação para que não se chegue ao judiciário. E sem contar com as grandes empresas que são campeãs, por exemplo, no direito do consumidor, só para título de exemplo, as telefonias, as empresas de telefonia, as empresas do setor elétrico mesmo, por causa de problemas que dão nas casas, com falta de energia, e por aí vai. E as empresas também, tudo relacionado ao direito do consumidor, que não tem essa sensibilidade, não tem um departamento jurídico para evitar que isso chegue ao judiciário. Então, tudo vai para o judiciário. E é o judiciário, eu tenho certeza que a produção que cada juiz faz é inconcebível, por exemplo, se a gente estiver conversando com um juiz americano, fazendo um cálculo. De eu dizer, olha, a minha produção é, em média, 100 sentenças por mês, por exemplo. A média. Isso lá na violência doméstica. E tem muitos que são muito mais. Mas, se a gente for comparar isso com um americano, ele vai dizer, como isso? Ele não acredita em um negócio desse. Por quê? Porque o que se chega para ele julgar, para o juiz americano julgar, são poucos. Digamos, se eu disser que é 100, ele no máximo, acho que deve ter 10 por mês. Por quê? Porque tudo é resolvido antes de chegar no judiciário. Lá existem os advogados e promotores, mesmo no crime, viu? Isso mesmo no crime. Porque aqui, o crime, geralmente, a não ser que quando são os casos de pequeno potencial ofensivo, que existe o poder da transação penal, dos outros não existe. E essa transação penal já foi copiada um pouco do americano, que é exatamente para evitar isso. Mas é por aí, mais ou menos, isso. O pessoal ainda tem essa cultura, como você falou, você está certo. Doutor Otávio, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que outras vezes eu vou lhe convidar aqui para a gente conversar, não só sobre a questão da justiça, mas também pela sua trajetória de vida aqui. E o senhor qualificou o programa com essas suas informações, principalmente sobre essa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. Eu agradeço pela oportunidade, mesmo porque essas informações também servem, eu tenho certeza que vão servir para as pessoas, as mulheres principalmente, e para os homens também se conscientizarem que mulher tem que ser tratada com carinho, se bate, né? E eu estou à disposição aqui para um esclarecimento, uma forma. Futuramente, eu acredito que para o ano a gente vai estar nessa região toda aqui, fazendo essas palestras sobre violência doméstica. Ok, obrigado você pela audiência, obrigado você pela consideração, pelo carinho, e na próxima semana, neste mesmo horário, aqui na Sentinela TV, nós vamos ter um novo encontro com o TV Blog do Jazz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho